Vou responder uma questão da Rosana, que durante a semana também deixou pra gente, é bem prática, mas pode ser a dúvida de muitos, que é em relação ao endereço que se coloca no momento da inscrição, né, que a filha vai prestar o vestibular em Campinas, mas eles não são de Campinas, né, coloca qual endereço? Rosana, você pode colocar qualquer endereço, né, na verdade, se você coloca, a gente tenta alocar por CEP, mas nem sempre é possível, né, chegar tão próximo da casa de cada um, é isso, né, professor? Isso, porque no caso, por exemplo, de alguém que é de outra cidade, então, claro, você tem que manter o seu endereço de correspondência, mas quando você indica a prova, aí o seu lugar vai ficar um pouco aleatório, né, acho que talvez a dúvida dela seja essa. É isso, é. Talvez, sobretudo que agora nós estamos praticamente tudo no online, mas é importante você indicar o endereço da sua residência oficial.